Olá meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma estratégia super simples, muito fácil, de verdade mesmo, que vai estar te ajudando a estar ganhando dinheiro aqui na corretora Cotec, tá bom? Você pode estar utilizando essa estratégia em qualquer corretora, mas tome cuidado com algumas corretoras por aí, que tem delay, tem umas velas meio diferentes, então tome bastante cuidado. Nessa corretora aqui você trabalha sem delay, meu irmão, top, hein? Pagamento via Pix e saque via Pix também. Depósito via Pix, saque via Pix. E galera, o saque aqui demora poucas horas, poucas horas já tá na sua conta, é maravilhoso. E o melhor, sem delay, sem limite de cota, então aqui é massa demais. E galera, vamos fazer o seguinte aqui agora, ó. Vou ensinar para vocês uma estratégia básica mesmo de quem opera no mercado de opções binárias, que dá para você fazer 50 reais por dia aqui na Cotec, tá bom? Você vai fazer 50 reais por dia aqui na Cotec. Então, para eu fazer 50 reais, eu tenho que calcular aqui, digamos, se você quiser fazer uma entrada Sniper, aqui, ó, 101 reais de retorno, ou seja, eu venho em 55 mais o lucro, que aí vai dar já a minha meta batida, beleza? É uma estratégia muito top para você fazer aí 50 reais no dia. Meu, e se você não conseguir fazer, é porque foi, meu, eu nem sei explicar, porque essa estratégia é muito boa. Então, vamos lá. Ó, a gente tá em gráfico de 1 minuto, pode escolher qualquer gráfico, porém, qualquer ativo, porém, tem um pequeno detalhe, muito importante, ó. Você vem aqui, coloca em vela de 15 minutos, e aí você vai prestar atenção no seguinte, você vai observar a vela anterior de 15 minutos, tá bom? E a gente vai marcar o topo e fundo dessa vela anterior, olha que simples, presta atenção, ó, linha horizontal. Vou pegar ela aqui, vou colocar lá no topo, vou até aumentar a espessura dela. Galera, essa estratégia aqui é massa. Vou fazer na conta real aqui também, ó, pra vocês verem, ó, conta real, né, porque dizem que na conta demo funciona mais que não sei o quê, mas é o mesmo gráfico, galera, é a mesma coisa. Aí, vamos aqui, ó, marquei o fundos e o topo. Topo e fundo, beleza? O que que faz agora, Renato? Vocês vão vir aqui agora, ó, e voltar pra 1 minuto. Galera, olha que simples a estratégia. Beleza? Aqui, eu vou colocar pra 1 minuto de inspiração, ó, de inspiração não, de expiração e inspiração, porque precisa de inspiração também, não é verdade? Beleza? E aí, o que aconteceu? Ficou duas linhas marcadas aqui. E aí, o que eu faço agora, Renato? Muito simples, galera, ó, como a gente tá trabalhando em vela de 1 minuto, se o preço bater na linha de cima, a gente vai pegar pra baixo. Simples assim, não espera rompimento nem nada. Bateu em cima, você entra pra 1 minuto na tendência de baixo. Bateu embaixo, tu entra pra 1 minuto na tendência de alta. Tá bom? Vamos aqui procurar o atrativo aqui e fazer a mesma configuração. Galera, é muito simples. Dica de ouro pra vocês, ó. 15 minutos, vamos pegar aqui, ó, uma linha horizontal. Vamos aumentar a espessura dela, pra dar pra ver melhor. Vamos colocar uma cor aqui pra gente ver melhor também. E aí, aqui, ó, marcou em cima. Duplicou. Marquei embaixo. E aí, já tá encostando ali no momento da entrada, galera. Ó, tá bem pertinho aqui da linha de cima. Vamos voltar pra 1 minuto pra gente ver como é que tá o sistema. Olha isso aqui, galera. Prestem atenção, ó. Ó lá, ó. Peguei. Olha que simples. Simples. Simples e fácil. Simples e fácil, galera. Não tem negócio de, ah, eu não sei operar opções binárias. Que não sei o quê. Tem que pôr 700 indicadores. Tem que fazer magia. Tem que fazer não sei o quê, mas, ah, não é, galera. É simples. É só press action bruto, tá bom? Press action bruto. Pra você operar no pullback, no rompimento aqui, já é outro operacional diferente que eu vou estar trazendo pra vocês aqui ao decorrer da semana, tá bom? Só que no rompimento a gente pega no pullback, tá bom? Pegando no pullback, o que que vai acontecer? A gente vai utilizar o zig-zag pra tá fazendo esse procedimento, beleza? Já que não, a gente vai estar utilizando press action basicão mesmo, basicão mesmo aqui. Suporte e resistência traçado em top fundo de 15 minutos. Olha lá, ó. Tururu. Pronto. Meta batida. Se você conseguir fazer isso aqui, ó, você, digamos, você colocou uma banca de 100 reais, ó. Tu colocou uma banca de 100 reais na corretora. Beleza, coloquei 100 reais, Renato, na corretora. E aí eu vou buscar 50 reais o dia. Todo dia, galera, nem que você espere duas horas, três horas, quatro horas pra fazer isso daqui, só colocar, ó, 15 minutos, topo, fundo. Bateu em cima, tu entra, bateu embaixo, tu entra. Só isso. E buscar o lucro que eu busquei aqui, que foi 50 reais. 50 reais. Até no ATC dá pra fazer isso aqui, pode ter certeza. Ó, se você fizer 50 por dia, no final do mês, digamos aí, todo dia tu fez 50, no final do mês, tu vai ter 1.500 reais, tá bom? Isso com uma banca de 100 reais. Ah, menos os 100 que tu investiu, vai. Ó. Sobrou 1.400 reais, isso no primeiro mês, galera, no primeiro mês de trabalho. Ah, Renato, eu vou tirar 400 e vou deixar 1.000, vou tirar 400 e vou deixar 1.000 pra mim ir trabalhando dentro da corretora, beleza? Só lembrando, o link tá na descrição, galera, pra quem quiser se cadastrar. Aqui tá top demais, na verdade mesmo. Não tem dele, tem nada, pagamento pix, né, meu irmão? Show de bola. Aí, beleza. Digamos que aí, tu tirou 400 e deixou 1.000zão, deixou 1.000zão. Aí, ao invés de tu trabalhar com, buscando 50, tu busca 100 no segundo mês, tá bom? Então, tu busca 100 no segundo mês e aí, imagina que tu conseguiu fazer 100zão durante 30 dias, em uma entrada só, só uma entrada por dia. Tu vai ter aí uma rendinha maravilhosa e linda de 3 pila. 3 pila, galera. Isso aqui é maravilhoso. Isso, você só precisa fazer uma entrada, só uma, uma única entrada. Pode ter loss, pode ter loss também, porque o mercado é, tem dia que tá bom e tem dia que tá ruim. Mas tu fazendo só uma entrada, uma única entrada, no outro dia tu recupera esse valor, tá bom? Não tenta fazer mais de uma entrada no dia, porque aí te complica. Ó aqui, buscando aqui, aquela taxa lá embaixo. Daqui a pouquinho vai bater aqui embaixo, seria outro gatilho de entrada. Se o vídeo não ficar muito comprido, eu posso até tá pegando aqui a oportunidade de entrada também, beleza? Temos aqui outros ativos também, você vai simplesmente colocar pra 15 minutos. Galera, essa estratégia vale ouro, de uma forma simples e didática aqui, bem explicada, porque muitos cobrariam ouro pra tá explicando essa estratégia. Ó, marcou topinho, sempre na vela anterior, galera. Ó, e fundo. No caso aqui, o fundo, a gente já não operaria. Detalhe muito importante aí, galera. Ó, dica de ouro. No fundo aqui, a gente já não operaria. Por quê? Porque no fundo aqui, já foi rompido. Tá vendo que desceu um pavio lá? Ó, já foi pavio até lá e já foi rompido. Beleza? E aí, a gente volta pra um minuto e aí dá até pra ver que o preço tá quase batendo lá. Olha lá, ó, já rompeu. Nesse caso aqui, não adianta entrar, galera. Não adianta entrar. Poderia até entrar, mas rompeu demais, ó. Tá vendo? Que rompeu tudão. Quando é assim, não compensa muito, não. Porém, aqui, olha, ia ser um inzão também. Beleza? E, galera, olha o que é mais interessante aqui. Você fazer as marcações manual, se você fizer as marcações manual, sem marcar aqui e colocar pra 15 minutos, ó, aonde a vela, essa linha aqui ia tá. Ia tá aqui, ó. Porque aí você ia ver aqui como fundo. E, na verdade, aqui foi um rompimento falso, né? Não confunda rompimento falso com fundo, galera, tá bom? Ó, aqui seria um fundo. Rompimento falso, na verdade, e não um fundo. E olha que massa, seria win, cara. Seria win também. Olha aí, ó. Seria mais um win. Bateu lá, é um falso rompimento aí. Deu só uma esticadinha lá em cima, deu uma olhada por cima do muro aqui, ó. E voltou legal. Beleza? Mas, galera, estratégia muito massa. Lembrando, só repetindo aqui pra vocês, ó. Detalhe muito importante. Você vai marcar a vela anterior. Não precisa vir marcar essas velas que tá aqui lá da semana passada do mês do ano atrasado. Não. Você vai marcar somente a vela anterior. Tá bom? Marcou a vela anterior, já é ela. Ah, acabou essa vela aqui, o que que eu faço? Ó, você vem aqui, marcou aqui, e aí você vai lá, ó, e marca ali. Beleza? Sempre a vela anterior. Tá bom? Essa daqui de trás, não precisa marcar. Por quê? Por que não? Tá bom? Ah, Renato, deu uma vela vermelha e começou a romper aqui. Eu entro? Não. Aí você espera quando nascer uma vela verde, certo? Ou outra vermelha retrair e bater lá nos pontos. No ponto em cima ou embaixo. Beleza? Eu posso estar trazendo aqui pra vocês depois um vídeo, tentando fazer algum tipo de alavancagem, utilizando somente essa estratégia aqui pra vocês verem o quanto ela é assertiva. Tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da dica. É uma estratégia muito massa pra estar utilizando nessa corretora. Cara, de verdade mesmo, tô gostando muito. Tá maravilhosa. É... Sem delay. Cara, tá show de bola, show de bola. Pagando certinho. Eu ainda não tinha trazido... Trazido? Eu ainda não tinha postado vídeo sobre ela, porque eu tava esperando receber o primeiro pagamento. Quando me pagou, eu fui e aí comecei a postar vídeo aqui sobre ela. Beleza? Então, galerinha, um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Utilizem a dica aí que vale muito a pena. Link pra cadastro aí na corretora tá na descrição. Vamos que vamos, que é sucesso. E lembrando também que você pode utilizar essa estratégia em qualquer corretora. Beleza? Qualquer corretora você pode estar utilizando aí a estratégia. Tá bom? Tamo junto então. Um grande abraço e até a próxima. Falou!